Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a mochilinha das crianças e vou dar uma dica pra vocês também. Vocês vão me ver, acho que uns 3 ou 4 vídeos assim, porque eu já quero aproveitar a maquiagem, o cabelo, quero aproveitar tudo. Falei, bom, vou gravar assim mesmo, então vai ter com os 4 vídeos eu assim, com a mesma roupa, a mesma maquiagem e o mesmo cabelo. Mas enfim, chega de enrolação e vamos lá pro assunto do vídeo que é mostrar a mochilinha das crianças. Bom, eu comprei essas duas mochilinhas pras crianças, que vocês já até, acho que viram já o vídeo, eu dando ou entregando pra eles, que eu embrulhei no papelzinho de presente e tudo mais. E gente, eu paguei super baratinho nessas mochilas e aí isso vai de cada mãe, não estou falando que vocês tem que comprar essa ou que vocês tem que comprar uma cara, não. Isso cada mãe sabe o que quer e o que pode comprar pro seu filho. Eu paguei 35 em cada, eu comprei no Mercado Livre, achei ela bem bonitinha, eu tava pesquisando mochilas e estava vendo assim valores absurdamente caros, muito, muito caros. E aí eu vi essas mochilinhas do Mercado Livre, achei super baratinho e eu comprei as duas. Ó, vou mostrar um pouquinho detalhadamente. Aqui por dentro, já tem algumas coisinhas que eles precisam levar pra escola. E aí tem aqui do lado, né, pra colocar a garrafinha. E aí tem essa parte da frente. Aqui já tem algumas coisinhas também, escova de dente, enfim. Essa aqui é igual, ó, tem aqui do lado pra colocar a garrafa. Tem essa parte da frente e tem aqui também. Então aqui... Por que que eu decidi comprar tão baratinho, gente? Porque é uma coisa assim, eu não vi necessidade de ter que comprar uma coisa de marca, uma coisa cara. Porque eles não entendem, porque eles não têm cuidado, pra vocês terem noção. Essa mochila já está rabiscada de caneta. Quando eu vi ele rabiscando eu quase tive um ciricutico, gente. Então eles não têm cuidado, na verdade assim, não vai durar muito. Então eu não vi necessidade, eu achei besteira pagar super caro. Ainda mais que no meu caso são gêmeos, né. Então assim, eu costumo dizer que até o que é barato sai caro, porque sempre é o dobro. E eu vi pessoas pagando cento e pouco em mochilas de bichinhos e tal. Não julgo, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, cada mãe sabe o que pode e o que quer dar. Mas eu vim dar dica pra vocês que tem coisas bonitas e baratas. Então por que que eu decidi comprar barato? Porque eles não entendem e porque é bonitinho, é uma coisa que não vai durar. Tipo, eles não vão usar o ano que vem. Então não precisa ser uma coisa que dure até o ano que vem. Por isso que eu decidi comprar barato. Então eu gastei 60 e pouco, teve mais um pouquinho do frete. Saiu barato, gente. Muito barato. Vocês viram? A mochila deles já está rabiscada. Tipo, eu dei ontem pra eles e hoje já está tudo rabiscada de caneta. Então assim, é normal. Imagina eu comprar uma mochila pra cada de 200 reais e ver no outro dia já toda detonada. Eu vou deixar aqui no vídeo também uma listinha do que é proibido as escolas pedirem. Então não importa se a escola do seu filho é pública ou particular. Tem alguns itens que algumas escolas pedem que é extremamente proibido. Então você não é obrigada a levar. Você leva se quiser. Porque é proibido. Vocês viram a listinha, gente? Tem muita coisa aí que muita escola ainda pede. Então ó, vamos ficar de olho porque muita coisa a gente não precisa levar. Bom, agora eu vou mostrar algumas roupinhas que eu comprei pras crianças pra levar pra escola também. Porque assim, eles vão de uniformes, mas eu tenho que mandar três trocas pra cada, né? Três trocas por criança. E lógico que eu não vou mandar roupinha nova, roupinha de sair, né? Porque a escola vai se sujar, vai brincar, vai descer escorregador, vai fazer um monte de coisa. Então eu vou mandar roupinha de bater em casa mesmo. Eu fui na Renner, deixa eu tirar aqui da sacola, porque eu sei que isso incomoda, né gente? Eu fui na Renner e aí eu achei coisinhas baratinhas, gente. Eu sou a louca da promoção, eu adoro coisa barata. Se um dia vocês verem uma promoção, gente, vem aqui no YouTube, vai no Instagram, vai lá no Facebook. Me mande um pomo correio, faz um sinalzinho de fumaça, mas me avisem da promoção. Eu comprei camisetinhas, olha, comprei essa, gente, dez reais, nove e noventa. Então eu vou mostrar rapidinho, comprei essa aqui, comprei essa. Todas as camisetinhas que eu vou mostrar pra vocês foram nove e noventa. Então essa regatinha, essa aqui, que é igual essa aqui. Geralmente eu não compro, não costumo comprar roupas iguais. Essa aqui eu não tinha percebido. Na verdade, o Gustavo tava com uma e eu tava com a outra. Aí na hora de passar eu não vi que ele tava na mão e aí foram duas iguais. Mas não tem problema. Essa aqui também, ó, essa amarelinha, regatinha. Nove e noventa. Aí comprei duas calças. Ah, tem essa aqui que eu amei, gente, muito linda. Olha que linda. E foi nove e noventa, eu achei... Nove e noventa, eu achei super barato. O preço dela era vinte e nove e noventa e tava por nove e noventa. Olha que bonitinha. Não sei se eu falei pra vocês, né, porque eu tenho uma memória de peixe. Mas eu comprei na Renner. Ó, comprei essa calça de moletom tamanho três. E o valor dela foi vinte e nove e noventa. Ups. Peraí. Isso, vinte e nove e noventa. E eu achei ela um pouquinho grande. Peguei tamanho três. Não tinha o tamanho dois. Tinha só um e três. Mas não tem problema, porque a gente aperta aqui. E se precisar, dobra. E é bom que usa mais, né. Dá pro ano que vem também. Mas eu não peguei dois, porque não tinha mesmo. Tem um bolsinho atrás. E peguei essa calça. Peguei duas. Ó. Duas calças. Cada uma vinte e nove e noventa. Comprei um kit de meia também. Vem três meias. E peguei dezenove e noventa. Eles tem bastante meia, mas meia nunca é demais, né. Ainda mais meia que, sei lá, é abduzido. É na casa de vocês também, né, gente. Meu Deus, eu não sei. Tem um buraco negro aqui em casa, que eu não descobri onde que é. Que as meias vão para lá e somam. Só fica um pé. Um pé de cada. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês. Que não precisa dar coisa cara, coisa de marca. Dar se você quiser e puder, é claro. Mas se você não pode, tem coisas baratinhas, é só pesquisar na internet. Eu comprei no Mercado Livre. Mas joga no Google que qualquer coisa que você queira economizar, joga no Google, no Buscapé, que aparece várias opções. E aí você vai conforme o seu bolso puder, é claro. E a listinha também. Dê uma olhadinha de novo com calma. Vê todos os itens. Compartilhe com as mamães, com as amigas também. Porque tem muita gente que não sabe dessa listinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrever no canal que ainda não for inscrito pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo que está por vir. Me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.